Tem um carro na frente da minha casa. Como você diria isso em inglês? Tem um carro na frente da minha casa. Gente, este é um erro muito comum dos brasileiros. Para dizer que tem alguma coisa, eles costumam colocar o verbo ter. Normal, né? A gente fala em português. Tem um carro na frente da minha casa. Mas, na verdade, a gente teria que usar o verbo haver, existir. Há um carro na frente da minha casa. Quando a gente passa isso para o inglês e a gente quer dizer, tipo, have a car in front of my house, dá tudo errado. Por que não have um carro? There is a car. Você sabia o verbo haver, existir? There is a car. Existe. Há um carro na frente da minha casa. In front of my house. Então, para quando você quiser falar que tem alguma coisa em inglês, esquece esse have. O certo é você usar a, there is, no singular. Mas, se você quiser usar o plural para dizer, por exemplo, existem casas bonitas na minha cidade. Aí, você vai dizer, there are, there are beautiful houses in my city. There are beautiful houses in my city. Ah, deixa eu fazer uma pausa. Se você já está acompanhando os nossos vídeos aí no YouTube, nas redes sociais, você já percebeu que eu gravava os minutos de inglês sempre com a parede branca atrás, só com a legenda para chamar toda a atenção para o inglês. Mas, eu resolvi hoje gravar nesse cenário diferente, onde a gente costuma trabalhar aqui. Se você gostou, já deixa o seu like e diga o que você prefere. Com o fundo ou só a parede branca para você focar totalmente no inglês, ok? Voltando ao assunto do nosso vídeo. Se você quiser falar que não existe, não tem um carro na frente da sua casa, ao invés do there is, você vai usar there isn't. Isso mesmo, a mesma estrutura do verbo to be, só que você usa o there. There isn't a car in front of my house. Não há um carro na frente da minha casa. E se eu quiser perguntar como que fica? Isso mesmo, is there a car in front of your house? Há um carro na frente da sua casa? Is there? O is vem na frente. Mas se você ainda não domina, se você não sabe usar ali o verbo to be da melhor forma possível, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que vai te explicar tudinho sobre o verbo to be e você nunca mais vai ter dúvida nem no passado, nem no presente, nem no futuro do to be. Olha só, falando do plural, there are beautiful houses in my city. Não existem. There aren't beautiful houses in my city. There aren't or there are not, ok? E para fazer pergunta, o ar vem na frente. Are there beautiful houses in your city? Entendeu? Então nunca mais diga have. Por exemplo, tem um menino na sala de aula ou tem apenas um menino, né? Toda sala cheia de meninas e tem apenas um menino na sala de aula. Você não vai poder dizer have only one boy in the classroom. Have a boy in the classroom. Não, gente. There is a boy in the classroom. There are five girls. There are six girls in the classroom. But there is only one boy. Então, there is, there are. Tente se acostumar com isso. Porque é muito comum. Muitos alunos chegam para mim e falam assim, Ah, eu já sei um pouco de inglês, já estudei anos e tal. Quero entrar no nível avançado do seu curso completo. E aí eu começo a conversar com o aluno. Na primeira, segunda, terceira frase ele fala, comete algum desse erro have. E aí a gente tem que sentar, conversar, corrigir esses errinhos. Porque você não pode chegar lá no final. Você vai conseguir se comunicar. Eles vão te entender. Mas você vai estar falando errado. Então, there is, there isn't, is there. There are, there aren't, are there. Para dizer que existe ou existem alguma coisa, ok? Very good. Me deixe aqui nos comentários. There is ou there are. Deixe uma frase aí para mim. Eu quero comentar com você, te dar um joinha, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Para que esse conteúdo de inglês possa chegar ainda. As nossas dicas de inglês possam chegar aí. A todos os seus amigos que gostam de inglês. God bless you so much. See you soon.